Olá deputado, nossa primeira pergunta é em relação até pelo nosso município, né? A gente sabe que o Muqui, ele é dos terceiros municípios que mais elegeu a senhora, mas votou a senhora no último mandato agora. Então, qual que é a possibilidade de ter o Muqui hoje? Como a senhora pode falar do povo do Muqui em relação a essa confiança que o povo deu para as senhoras nesse segundo mandato? E qual que é a casa de início assim a respeito disso aí? O que eu posso dizer é que o Muqui pode contar comigo, né? O Muqui pode estar certo que tem uma deputada na Assembleia, dentre os 30, que ele pode contar o nosso gabinete está aberto na população, está aberto para sugestões, para críticas e também para contribuir com a cidade. Sou muito grata a sua cidade que me deu uma votação muito expressiva, uma votação aqui, afora, o candidato da própria cidade. Eu fui a deputada mais bem votada na região e o voto popular é uma coisa também muito sagrada, muito importante. Então, o povo pode saber que vai ter de nosso mandato um retorno também, no sentido de estar buscando ajudar a resolver os problemas da região. E a gente sabe que essa linha sempre ajuda o município, né? Já ajudando em verba, ajudando em maquinário, ajudando em tantas coisas. O que o Muqui pode esperar no ano de 2013, nos próximos tempos, assim, da deputada? Eu estive conversando com as lideranças da cidade, e também já comecei com o prefeito. Nós estamos pegando as demandas, quais são as necessidades que sejam levantadas, para que a gente possa estar conversando junto ao governo do Estado, que é um parceiro, um parceiro importante, ele tem contribuído muito para poder potencializar os municípios, para poder estar levando essa discussão junto com o governador. E, de minha parte, com relação ao meu mandato, nós vamos estar vendo na saúde, qual é a principal prioridade da saúde, na Secretaria de Obras, já tivemos alguns pedidos, alguns projetos no sentido de estar trazendo para que maquinário, porque precisando de máquinas para poder ajudar no interior, para poder ajudar no trabalho da limpeza da cidade, nas obras públicas. Ou seja, a gente vai estar também, através do mandato, trazendo emendas no sentido de estar potencializando a cidade, como está tentando trazer para a saúde, como está tentando trazer alguma coisa para a agricultura, alguma coisa para a área de obras. É claro que eu não tenho a pretensão e nem conseguiria resolver os problemas da cidade. Os problemas da cidade de Muki serão resolvidos pelo povo daqui, que conhece melhor, junto com o poder público municipal, junto com a Câmara de Vereadores. Mas, perante o Estado, eu posso muito bem, da minha contribuição, podendo ser um canal da Prefeitura, junto ao governo do Estado, e também o meu mandato poder estar contribuindo, através das emendas parlamentares que nós temos. E a história política do senhor, que eu dei na vida, a gente viu que começou no movimento estudante antigo, foi a primeira representante de sindicato pelo IAD, e já era o segundo mandato, terceiro mandato, já com a Câmara de Vereadores, terceiro mandato como deputada. Como está a peso disso? Todo esse processo político, até mesmo a confiança do povo capixaba, é uma das poucas mulheres que representam o povo capixaba hoje. E como será ver o seu curso da mulher, essa história, a sua história política, se você quiser falar um pouquinho sobre a sua história política, como chegou até aqui, e até mesmo qual o futuro político que você espera nos próximos anos, nas próximas eleições, não sei, como que é a deputada esperança do futuro político? Eu acho que essa questão é fruto de uma trajetória, é resultado de uma trajetória. Eu ingressei na vida política, através do movimento estudantil, por não me conformar no curso que eu estava fazendo, ele não ser reconhecido pelo MEC. E aí entramos numa luta, conseguimos que o curso fosse reconhecido, eu acabei sendo a primeira presidente de um centro acadêmico de firmagem que nós formamos, isso lá em 79, em 80, por volta de 80. Entrei na Vale muito cedo, eu sou empregada da Vale, desde 1975, com 17 anos eu ingressei para a Vale do Rio Doce, e acabei também as injustiças sociais, as dificuldades que os trabalhadores tinham para poder ter benefícios de uma empresa grande, como a Vale me fez me tornar sindicalista. E aí eu fui a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Ferroviários, já em 1996, com um sindicato que 97% da minha categoria, formada por homens, e delegar uma mulher pelo voto direto à presidência de sua principal entidade de lutas, para mim é uma coisa que me deixa bastante feliz pelo reconhecimento da minha categoria. Fui presidente por três mandatos consecutivos, fui reeleita, fiz o sucessor, a categoria decidiu que eu deveria vir candidata a deputada, a princípio ela me elegeu, na primeira tentativa que eu fiz, e depois, com um trabalho grande que nós fizemos, além da minha categoria ferroviária, nós conseguimos no ano seguinte dobrar a nossa votação, e hoje eu sou uma deputada que sou votada em todos os municípios do nosso estado, tenho votos, por exemplo, fui mais votada aqui, em Muqui, fora o candidato da cidade, e fui também mais votada em Coporanga, que é o extremo norte do estado, fui também mais votada em Ponto Belo, que é uma região também no extremo norte do estado, e aqui no sul tinha uma votação muito boa aqui em Muqui, tive uma boa votação em Limoso, tive uma boa votação em Guaçuinha, Alegre, ou seja, em Iconha, foi uma das mais votadas de Iconha, isso é fruto de um trabalho, de um trabalho que é feito, eu sou operária da Vale do Rio Doce, quando eu deixo de ser deputada, eu volto com o meu emprego, de operária da Vale, ou seja, é o reconhecimento de um trabalho que é exercido em benefício da sociedade, e daquela população que mais precisa do recurso público, que mais precisa do agente público, para poder, a população está também podendo sufruir dos benefícios de um governo. Então, eu atribuo isso, que é fruto de um trabalho honesto, sério, dedicado, comprometido com a população, nos principais interesses da sociedade, que a gente vem buscando desenvolver, com muita simplicidade, com muita humildade, mas com muita ética e com muita honestidade com o dinheiro público. Então, eu acho que é apenas o resultado. E o que eu vou ser para frente? Na medida em que o povo considere que a gente deva continuar permanecendo, eu venho à reflexão de deputada estadual. Se o povo de Muki considerar, e das outras cidades, onde a gente também tem trabalho, que a gente deve continuar à frente do poder legislativo, e buscando estar fazendo, sendo parceira dos municípios, nós vamos estar. Então, isso vai depender da vontade popular, e eu estou submetida a ela, fui reeleita com 17.014 votos, uma votação muito expressiva, aqui em Muki de quase 700 votos, uma votação muito expressiva, numa cidade histórica como Muki. Então, eu vou estar lá na medida em que o povo assim desejar e continuar votando na gente. E posso, e deixo claro, que ele não vai se arrepender, porque a gente é de trabalho, a gente é de luta, e a gente não esmorece diante dos desafios. E hoje, na organização do Carnaval, a cidade de Muki, ela é considerada... E como a deputada chegou na vaga nesse período, como a deputada está vendo esse Carnaval, como a organização do Carnaval, como está vendo tudo isso acontecendo na cidade? Eu, com muita alegria. Eu tinha dois anos, que eu não vinha no Carnaval de Muki. Vinha Muki há pouco tempo, mas não vinha no Carnaval. E assim, fiquei muito feliz em ver assim, como que, apesar da administração ter pego a prefeitura agora, e é um momento de organização, mas o Carnaval, foi um Carnaval organizado, bonito, com muita harmonia. Eu não vi uma briga. Eu não vi as pessoas embriagadas pela rua. A gente viu as pessoas felizes, alegres, curtindo o boi, brincando. Ou seja, eu fiquei muito feliz com o que vi. Muito contente com o que vi. Muita organização. Mudou o trajeto, não sei como que isso vai funcionar. Tem alguns que são favoráveis, outros acham que era melhor da forma que era. Mas, de certa forma, a população ganha com isso. E todos aqueles que vêm aqui visitar a cidade, que vêm participar do Carnaval, saem com uma boa impressão de Muki. Eu posso, assim, sou testemunha, porque o Carnaval está muito legal, muita gente na rua, muito organizado, muito legal. Pena que acabou escrito. Pena que acabou escrito, mas muito legal. E eu já queria deixar um recado para o Muki, para a gente finalizar esse momento. O recado que eu deixo para o povo de Muki, primeiro, o meu agradecimento, mais uma vez. Porque o povo de Muki pode contar comigo, pode esperar do nosso mandato, resultado para essa cidade. Como disse, não vou conseguir resolver todos os problemas, mas aquilo que estiver ao meu alcance, que for possível, eu vou estar contribuindo sim com a cidade, porque eu tenho muita gratidão por esse povo, que me delegou o voto, que me delegou a incumbência de estar representando ele. e, portanto, esse povo também tem que ter a resposta diante da expectativa que foi depositada no nosso mandato. Então, pode esperar de mim o melhor, porque eu vou estar procurando dar o melhor que puder ver a cidade. Tá, jóia. Nós, o site Muki Foco, a gente agradece, né, nos acolher aqui hoje e que o canal Muki pode ser uma maravilha. Jóia, obrigado. Eu que agradeço o Muki Foco, né, o Muki Foco, né, e, assim, são iniciativas muito importantes, principalmente, hoje, quando nós temos uma gama muito grande de jovens e das pessoas da sociedade buscando se informar pelas redes sociais. Então, é um meio de comunicação muito interessante e que a gente tem que apostar porque a juventude, ela procura muito se informar através das redes. Muki Foco, do terceiro município que mais eleguiu a senhora e mais voltou a senhora no último mandato agora. Então, qual que é a possibilidade que tem no Muki hoje? Como o senhor pode falar do povo do Muki em relação a essa confiança que o povo deu para a senhora nesse segundo mandato? E qual é a cara de início, assim, a respeito disso aí? O que eu posso dizer é que o Muki pode contar comigo, né, o povo de Muki pode estar certo que tem uma deputada na Assembleia dentre os 30 que ele pode contar o nosso gabinete está aberto na população, está aberto para sugestões, para críticas e também para contribuir com a cidade. Sou muito grata à sua cidade que me deu uma votação muito expressiva, uma votação aqui afora o candidato da própria cidade. Eu fui a deputada mais bem votada na região e o voto popular é uma coisa também muito sagrada, muito importante. Então, o povo pode saber que vai pedir nosso mandato um retorno também no sentido de estar buscando ajudar a resolver os problemas da região. E a gente sabe que a cidade sempre ajuda o município, né, já ajudando em velas, ajudando em maquinário, ajudando em tantas coisas. o que pode esperar no ano de 2013 e no próximo tempo de se dar votado? Eu estive conversando com algumas lideranças da cidade e também já comecei com o prefeito. Nós estamos pegando as demandas, quais são as necessidades que sejam levantadas para que a gente possa estar conversando junto ao governo do Estado que é um parceiro, um parceiro importante, ele tem contribuído muito para poder potencializar os municípios para poder estar levando essa discussão junto com o governador. E de minha parte, com relação ao meu mandato, nós vamos estar dentro da saúde. Qual é a principal prioridade da saúde? Na, em obras, na Secretaria de Obras, já tivemos alguns pedidos, alguns projetos no sentido de estar trazendo para que maquinário, porque precisando de máquinas para poder ajudar no interior, para poder ajudar no trabalho da limpeza da cidade, nas obras públicas. Ou seja, a gente vai estar também, através do mandato, trazendo emendas no sentido de estar potencializando a cidade. Vamos estar tentando trazer para a saúde, vamos estar tentando trazer alguma coisa para a agricultura, alguma coisa para a área de obras. É claro que eu não tenho a pretensão e nem conseguiria resolver os problemas da cidade. Os problemas da cidade no que será resolvido no que será resolvido pelo povo daqui, que conhece melhor, junto com o poder público municipal, junto com a Câmara de Vereadores. Mas, perante o Estado, eu posso muito bem da minha contribuição, podendo ser um carnal da Prefeitura, junto ao governo do Estado, e também, no meu mandato, poder estar contribuindo através das emendas parlamentares que nós temos. E a história política da senhora, que eu dei dando uma lida, a gente viu que isso aí começou no movimento do Estudante do Estudante, que foi a primeira representante do sindicato do Rio de Janeiro, certo? E já era o segundo mandato, já com o terceiro mandato, já com o terceiro mandato, já com o terceiro mandato como deputada. Como está dentro disso? Todo esse processo político é mesmo a confiança do povo capixaba, é uma das poucas mulheres que representam o povo capixaba hoje, e como você vai ver o seu curso da mulher, essa história, sua história política, se você quiser falar um pouquinho sobre sua história política, como chegou até aqui, e até mesmo, qual o futuro político que você espera nos próximos anos, próximas eleições, não sei, como que é a deputada espera para o futuro político? Eu acho que essa questão é fruto de uma trajetória, é resultado de uma trajetória. Eu ingressei na vida política através do movimento estudantil por não me conformar no curso que eu estava fazendo ele não ser reconhecido pelo MEC. E aí entramos numa luta e conseguimos que o curso fosse reconhecido, eu acabei sendo a primeira presidente de um centro acadêmico de firmagem que nós formamos, isso lá em 79, em 80, por volta de 80. Entrei na Vale muito cedo, eu sou empregada da Vale, desde 1975, com 17 anos, eu ingressei a Vale do Rio Doce, e acabei também as injustiças sociais, as dificuldades que os trabalhadores tinham para poder ter benefícios de uma empresa grande como a Vale me fez me tornar sindicalista. E aí eu fui a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Ferroviários já em 1996, com um sindicato que 97% da minha categoria é formada por homens, e delegar uma mulher pelo voto direto à presidência de sua principal entidade de lutas, assim, para mim, é uma coisa assim que me deixa bastante feliz pelo reconhecimento da minha categoria. Fui presidente por três mandatos consecutivos, fui reeleita, reeleita, fiz o sucessor, a categoria decidiu que eu deveria vir candidata a deputada, a princípio, ela me elegeu na primeira tentativa que eu fiz, e depois, com um trabalho grande que nós fizemos, além da minha categoria ferroviária, nós conseguimos no ano seguinte dobrar a nossa votação, e hoje eu sou uma deputada que sou votada em todos os municípios do nosso estado, tenho votos, por exemplo, fui mais votada aqui, em Muqui, fora o candidato da cidade, e fui também mais votada em Ecoporanga, que é o extremo norte do estado, fui também mais votada em Conto Belo, que é uma região também no extremo norte do estado, e aqui no sul tive uma votação muito boa aqui em Muqui, tive uma boa votação em Limoso, tive uma boa votação em Guaçuinha, Alegre, ou seja, em Iconha, uma das mais votadas de Iconha, isso é fruto de um trabalho, de um trabalho que é feito, eu sou operária da Vale do Rio Doce, quando eu deixo de ser deputada, eu vou como é eu, de operária da Vale, ou seja, é o reconhecimento de um trabalho que é exercido em benefício da sociedade e daquela população que mais precisa do recurso público, que mais precisa do agente público para poder, a população estar também podendo sufruir dos benefícios de um governo. Então, eu atribuo isso que é fruto de um trabalho honesto, sério, dedicado, comprometido com a população, os principais interesses da sociedade, que a gente vem buscando desenvolver, com muita simplicidade, com muita humildade, mas com muita ética e com muita honestidade com o dinheiro público. Então, eu acho que é apenas o resultado. E o que eu vou ser para frente? A medida em que o povo considere que a gente deva continuar permanecendo, eu venho à reelecção de deputada estadual. Se o povo de Muki considerar e das outras cidades onde a gente também tem trabalho, que a gente deve continuar à frente do poder legislativo e buscando, está fazendo, está sendo parceira dos municípios, nós vamos estar. Então, isso vai depender da vontade popular e eu estou submetida a ela, fui reeleita com 17.014 votos, uma votação muito expressiva, aqui em Muki de quase 700 votos, uma votação muito expressiva para uma cidade histórica como Muki. Então, eu vou estar lá na medida em que o povo vai se desejar e continuar votando na gente. E posso, e deixo claro que ele não vai se arrepender, porque a gente é de trabalho, a gente é de luta e a gente não esmorece diante dos desafios. E hoje, na organização do Carnaval, a cidade de Muki, ela é considerada... E como a deputada chegou na hora nesse período, como a deputada está vendo esse Carnaval, a organização do Carnaval, como está vendo tudo isso acontecendo na cidade? com muita alegria. Eu tinha dois anos que eu não vinha no Carnaval de Muki. Vinha Muki há pouco tempo, mas não vinha no Carnaval. E assim, fiquei muito feliz em ver assim, como que apesar da administração ter pego a prefeitura agora e é um momento de organização, mas o Carnaval, está um Carnaval organizado, bonito, com muita harmonia. Eu não vi uma briga, eu não vi as pessoas embriagadas pela rua, nem a gente viu as pessoas felizes, alegres, curtindo o boi, brincando. Ou seja, eu fiquei muito feliz com o que vi, muito contente com o que vi, muita organização, mudou o trajeto, não sei como que isso vai funcionar, tem alguns que são favoráveis, outros acham que era melhor da forma que era, mas de certa forma a população ganha com isso e todos aqueles que vêm aqui visitar a cidade, que vêm participar do Carnaval, saem com uma boa impressão de no que. Eu posso, assim, sou testemunha porque o Carnaval está muito legal, muita gente na rua, muito organizado, muito legal. Pena que acabou a ser. Pena que acabou a ser, mas muito legal. E eu só queria deixar algum recado para o povo do no que, para a gente finalizar esse momento. O recado que eu deixo é o povo de Noqui, primeiro o meu agradecimento mais uma vez. O povo de Noqui pode contar comigo, pode esperar do nosso mandato, resultado para essa cidade. Como disse, não vou conseguir resolver todos os problemas, mas aquilo que estiver ao meu alcance, que for possível, eu vou estar contribuindo sim com a cidade, porque eu tenho muita gratidão por esse povo que me delegou o voto, que me delegou a incumbência de estar representando ele. e, portanto, esse povo também tem que ter a resposta diante da expectativa que foi depositada no nosso mandato. Então, pode esperar de mim o melhor, porque eu vou estar procurando dar o melhor que puder pela cidade. Tá, nós, o site Noqui em Foco a gente agradece, né, nos acolher aqui hoje e que o canal vai no Fico continuar sendo essa maravilha. Joia, obrigado. Eu que agradeço o Noqui em Foco, né, o Noqui em Foco, né, e, assim, são iniciativas muito importantes, principalmente, hoje, quando nós temos uma gama muito grande de jovens e das pessoas da sociedade buscando se informar pelas redes sociais. Então, é um meio de comunicação muito interessante e que a gente tem que apostar porque a juventude, ela procura muito se informar através das redes. das pessoas que... ... ... ...